E aí galera, beleza? Galera, falo pra vocês, tô surpreso, tô surpreso com o processador da linha 400, certo? Consegui rodar a Free Fire com sombras e FPS, sim, estou falando do Moto G6 Play, do Play, Moto G6 Play. Eu fiz alguns vídeos com ele aí, certo? E eu falava no vídeo tipo, o Moto G6 Play roda Free Fire com sombras e FPS e tinha alguém que falava que sim, o dele rodava. O meu eu tava perguntando, só que o meu não me dava as opções de sombras e FPS, o Moto G6 Play que eu peguei. Só que eu não sei qual a diferença, se eu tivesse aquele aparelho em mãos, eu iria mostrar pra vocês o que muda, certo? Porque aqui, o Moto G6 Play, a gente tem um processador da Qual, certo? 430 de 1.4, beleza? A gente tem a Adreno 505, a GPU aqui, ó, Adreno 505. Device aqui, ó, Moto G6 Play, certo? 32GB, total de RAM, 3GB RAM, 32GB de memória interna. Só que aqui onde fica aquela pergunta, como assim? Tem Moto G6 Play que roda Free Fire com sombras e FPS? Tem. E tem Moto G6 Play o mesmo aparelho que não te dá a opção sombras e FPS? Ó, vou abrir aqui o jogo pra vocês verem. Minha conta secundária, beleza? Ó, e vou em configuração. Quando eu abri a questão da configuração, não mexi em nada. Ó, automaticamente o Moto G6 Play, tá aqui, ó, pra que fique gravado. Ele me deu a opção sombra e FPS e automaticamente ele já abriu no Ultra com processador 400. Como assim? Deve ser por conta da atualização do jogo, deve ter ficado mais leve, alguma coisa do tipo. Eu não consegui entender, não consegui entender mesmo. Ainda tô sem entender o porquê Moto G6 Play. Ó, ó, se você ver, é bem tranquilo. Mas esse Moto G6 Play, eu acho que a galera que tava falando que os dele lá rodavam com sombras e FPS, a galera que falava sobre isso, eu acho que é por conta disso. Porque eles pegaram, eles rodam, assim, tem o aparelho e jogam muito tempo no aparelho. Só que algumas atualizações deixam o jogo mais leve. Aí o aparelho consegue abrir sombras e FPS. A única explicação que eu consegui, assim, imaginar, certo? Ele vai rodar bem? Não, ele não vai rodar. Ele tá com sombra, FPS, tudo direitinho, ó, certo? Os gráficos, mas eu, provavelmente, ele não vai rodar bem por conta do processador. O processador dele é bem básico, processador 400, 430, né? Da série 400. Não é um processador bom pra jogos, não. Mas aqui ele tá com sombra, FPS, tudo perfeito. Eu tô muito surpreso, eu não sabia. Se alguém me perguntasse se Moto G6 Play rodaria Free Fire com sombra, FPS, com certeza eu ia dizer que não. Não roda de maneira alguma, não tem condições por conta do processador, que é um processador 430, certo? Se fosse pelo menos um processador da linha 600, eu ficaria calado. Você vê que já apareceu, ó, é um pouco atrasado, por conta que é pesado o processador, certo? Muito chato a Motorola, na questão de jogar, porque não bloqueia esses botões, ó. A gente sai sem querer, tá vendo? Isso é chato. Acontece muito. Eu vou tentar arrumar um aplicativo pra bloquear esses botões de quem joga no Motorola, porque daqui às vezes você vai aqui atirar alguma coisa e você faz apertar no botão sair. Não acontece muito isso? Acontece demais, mano. Caiu um monte de gente aqui. Já tá aqui as sombras, ó. Se você ver, já tá dando uns lags escroto. É, ele vai dar lags com certeza, certo? Obrigado, obrigado pelo barulho. Obrigado por tudo isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado por tudo, por tudo, por atrapalhar sempre na hora que eu quero gravar. Muito obrigado, obrigado. É assim mesmo. Sempre quando eu vou gravar, mano, tem que ter barulho, tem que ter... Ah, meu... É... É chato, é chato, é chato. Mas ele vai travar e eu não indico, certo? Ou se... Jogar ele assim, mas já que ele te dá essas opções, tu coloca essas configurações aqui, ó. Certo? Deixa no ultra e deixa tudo no normal lá, ó. Certo? As configurações corretas pra ele não travar. Beleza? Eu vou tentar aqui jogar mais uma pra ver se dá certo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas... É a vida. Mano, é incrível aqui. É incrível demais. Não tem como... A gente jogar tranquilo, mano. A gente vai fazer um vídeo, testar qualquer coisa. É barulho, é barulho, é barulho. Pelo amor de Deus, ó. Meu Deus, mano. A gente vai ter um vídeo mais, ó. É barulho, é barulho, é barulho. Se inscreva no canal. Se você vai, ele já abriu mais rápido. Naquela outra lá, ele estava travando, estava muito pesado. Fica muito pesado para o processador, por conta que o processador é um processador fraco. O processador da linha 400 não é um processador bom. É um básico para rodar base, viu? Estou muito surpreso em ele conseguir te dar a opção de sombra FPS ainda. Agora eu já estou sentindo que está rodando bem liso. Mesmo no outro, mas está liso, liso, rodando tranquilo. Mas naquela hora lá, se você observar o vídeo, você vê que estava travando. Eu mirei, tentei sair, tentei sair e ficou lá travado, travado. Lá vem o cara no soco, lá vem o cara no soco. Morreu. Não pode não, por aí. Não pode fazer isso não, querer cair no soco é coisa de nube. Mas roda sim, de boa. Ó, não trava. Dá para rodar de boa. Lembrando, sem sombra, ó. Não tem sombra, não tem FPS, está tudo. Certo? Retirei tudo. Mas está no ultra. Mas está rodando legal mesmo, sem travar. 100% perfeito. Perfeito mesmo. Certo? Como o vídeo é só de teste, então eu vou ficar aqui, né? E é isso aí, até o próximo vídeo. Já está longo já o vídeo. Eu vou ficar aqui e esperar o cara atirar. Eu vou ficar aqui. Obrigado.